Nós temos diversos tipos de farinhas sem glúten. E ricas em proteínas, nós temos muitas. A gente consegue colocar nas nossas massas tanto farinhas de estrutura ricas em proteínas, quanto farinhas de liga ricas em proteínas, quanto farinhas exatamente proteicas, que pertencem a esse subgrupo de farinhas proteicas. Então, falando rapidamente dos grupos de farinhas, a gente tem três grupos principais. Estrutura, liga e maciez e leveza. Você já deve saber disso. E nós temos um outro subgrupo de farinhas proteicas. E dentro desse subgrupo estão principalmente essas farinhas que eu vou tratar com você, que são complementares aos demais ingredientes e que contribuem para a maciez e para a umidade. Exemplos de farinhas que atuam com essas funções dentro das nossas massas, principalmente. Farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, farinha de nozes, que é rica em gorduras, né? Farinha de macadâmia, de castanha do Pará. Então, todas essas farinhas de castanhas, farinha de amendoim, farinha de girassol, elas contribuem para a maciez, para a umidade no dia que você fez o seu pão e o seu bolo sem glúten, mas também para manter essas características na massa depois de um, dois dias. Então, quando a gente coloca esse tipo de farinha no nosso mix, a gente melhora nutricionalmente e melhora também a qualidade, a textura das nossas massas sem glúten. Dentro do grupo de farinhas de estrutura, a gente também tem farinhas ricas em proteínas. Como é o caso da farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, que é uma das farinhas que mais tem proteínas agregadas, cerca de 16% da farinha de grão de bico é composta por proteínas. O que significa isso? Que em cada 100 gramas de farinha de grão de bico, 16 gramas são proteínas. Então, é uma farinha muito rica que vai ajudar na composição do nosso mix e na melhora da qualidade de maciezas ali e de umidade das nossas massas. O que é interessante? Você fazer uma combinação de farinhas, tá? Nunca adicione só um tipo de farinha de estrutura quando ela deixa sabor residual, por exemplo, como é o caso da farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, ela deixa o sabor forte de grão de bico, né? Até pra bolos, quando você vai usar, eu recomendo que você coloque uma proporção bem pequena pra você não afetar o resultado final quanto ao sabor, tá? Nos pães a gente consegue trabalhar com uma proporção maior porque o pão é mais salgado, né? A gente é salgado, né? A gente consegue ali um sabor mais diferente. No bolo é um sabor mais delicado. A gente precisa de ter o sabor do bolo de acordo com o sabor que a gente quer. Por exemplo, um bolo de laranja, se eu coloco muita farinha de grão de bico, vai ficar com gosto de grão de bico e não de laranja, não é? Então a gente precisa saber quais farinhas usar, saber quais as características de cada uma e se deixa o sabor residual ou não. Mas essas farinhas ricas em proteínas são maravilhosas. Sempre que você puder, combine ali no seu mix e coloque uma porcentagem dessas farinhas, uma ou duas farinhas ricas em proteínas pra que você consiga agregar mais maciez, mais umidade, manter esse pão, esse bolo úmido e macio por mais tempo.